Olá, Larinha, e o meu nome da Leite, vamos nessa! Primeiramente, dá bom dia, né, filha? Tá tomando café da manhã hoje. Um pouquinho doador. É, gente, ela tá um pouquinho doador, mas já tomou remédio, não foi? Que é muito importante. Oi! Ela tem capacidade pra ser estados, só que das que a gente tem aqui também... Eu tô ficando friozinho. Tá, sim, porque tomou remédio, né, filha? Eu amo remédio, quero mais remédio. Mostra aí, galerinha, o que você tá comendo aí no café da manhã. Tapioca, que eu não tô comendo o ação. Tá comendo tapioca com queijo coalho e, claro, que não pode faltar o cafezinho. Eu tô da doida, gente, porque eu tô comendo café da manhã. E tá aqui assistindo Brancola, né, filha? A gente hoje vai almoçar onde, filha? Dá pra curtir, filha? É, a gente vai pra casa. Dá pra curtir, filha? É, a gente vai pra curtir. A carlinha tá aqui e ela veio visitar a gente. É, ela veio visitar a gente. Ela mora aonde? No Francisco. Não? Ela mora em São Paulo. São Paulo? Uhum. Pois é, gente. Fiquem ligadinhos aí no vídeo, né? Que a gente vai tomar o café da manhã aqui. E logo em seguida vamos tomar um banho, vamos arrumar e vamos pra casa de titia Fabiana. Porque a gente vai almoçar lá, né, filha? Então, aguarda aí. Acabamos de chegar, né, Arias? Na casa de Sophie. Tá Sophie aqui. E aí, Sophie? Tá melhor? Tá, né? Aí tá a Riela aqui, ó. Com a Baby Alive de Sophie. Ela fala, filha. Cadê? Mostra aí pra galerinha. Tá. 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 Aí tá ali, ó. A mesa. Hoje é uma dobradinha que a gente vai almoçar. Aí ela botou a mesa aqui fora. E a Ariely tá aqui, ó. No quarto de Sophie já. A Baby Reborn tá aqui. Ô, filha, tu tá um pouco dodói, né, filha? Mas quando chega na casa da priminha, não tem isso, não. E também, gente, se vocês querem que as melhorem, você tem que deixar ela se inscrever no canal, hein? Muito bem. Elas vão brincar ali um pouquinho e eu vou gravar o dia delas aqui pra vocês. A Ariely tá aqui agora, né? Chupando picolé. A gente já almoçou. A Ariely não quis almoçar. Tô vendo o copinho. Ela tava um pouco dodói, tomou um remedinho e foi tirar um cochilo, gente. Aí comeu só um pouquinho. E agora tá aqui no picolé, ó. É gostoso desse picolé, Ariely? É de chiclete. Ah. Tá aqui, gente. Já tá. Vai dar sete horas da noite. Tá aqui brincando com Sophie, Sophie. Tá ali. Aí tá aqui. A gente vai embora. Bora, filha, pra casa. Vamos. Bora, cuidar. A gente tem que ir embora, meu amor. A gente vai cuidar, gente, pra ir embora. O dia foi bem produtivo, viu? Depois a gente se encontra na chácara, Sophie. Tomar bastante banho de piscina, aproveitar. Eu vou gravar tudo pra vocês acompanharem. Bora, filha. Gente, viemos na pizzaria agora. Ela tá aqui brincando, ó. No pula-pula. Já brincou ali na piscina de bolinha, nos brinquedinhos. Aí tá aqui, ó. Comer pizza não come, não. Agora brincar é com ela mesmo. Ó. Vai lá pular, filha. Lá no meio, filha. Aqui não. Vai. Ela tá com medo, gente. Ariel tá aqui, tomando suco. Olha, brinquedo. Olha, brinquedo pra Sofia. Eu gostei do que o Sofia. Vê. Pizza, gente. Pedimos de frango. E ali, eu nem lembro mais. Amador da casa. Alguma coisa assim do tipo. Tá o suco de Ariel aqui. E a gente agora vai comer. Tudinho. Ariel tá aqui pulando no outro. Pula-pula. O papai dela tá ferindo aquele touro ali, gente. E a Ariel segue aqui, ó. Pulando. Não cansa não, viu? Não quis comer pizza. Só tomou um copo de suco de laranja. Até porque ela não gosta de pizza, né? E segue ali o touro, ó. Bora ver. Papai dela no touro. Olha pra isso, gente, ó. Eita. A Ariel tá toda descabelada já. Todo mundo olhando aí o cabo. O cabo caiu nessa porra aí. Papai desistiu de ir no touro. Eita. Aqui tá bem cheio, ó. Bem cheio mesmo. E as crianças brincando, ó. Aqui, ó. Ai, pai, caiu. Pula-pula. Acho que o Ariel mais tranquilo é o pula-pula. E a gente já tá indo pra casa, já. Oxi. Olha, gente, o menino ali tá no touro, ó. Eita, eita, caiu. Eita, touro levado, viu? Aí vai o outro agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Será que ele cai do touro? Bora ver, bora ver, bora ver. Eita, eita. Vale quem ficar mais tempo. Ariel. Eita, caiu. E é derrubando muito. Ali, ele tá se divertindo, ali. Gente, presta atenção. A menina faz um tempão que tá ali naquele touro, ó. Ih, não caiu não, viu, gente? Ela é valente mesmo. Não caiu de jeito nenhum do touro. Olha pra isso. Olha, gente. Olha. Eita, que a menina segura. Eita, eita, gente do céu. Eita, eita. Tá pra falar na rua. Ele pulsou na velocidade 10 agora. Eu tava lá na rua. Eita, agora vai, agora vai, agora vai. Eita, eita, eita. não derrubou ainda viu bem rápido ariela agora arrumou uma amiguinha aqui e eu quero ver cá caiu ariela agora arrumou amiguinha tá aqui pulando chegamos em casa gente de banho ariela né filha tomou um banho tá cansada tá exausta ela tá aqui um pouquinho no celular dela né filha tá assistindo o que tá assistindo que mostra aí pra galerinha beba live ela gosta muito de beba live gente então é isso vamos deixar a galeria filha olha aqui pra galerinha olha aqui filha pra galerinha cadê levanta já tá com preguiça e isso manda o like e se inscreve no beijinhos e até a próxima